Banda, Desafor e DJ Juninho Portugal Banda, Desafor e DJ Com a nave de Poneira Sul Vou voar na imensidão E a galera vem pro show com impressão Então delira, me pega, me sonha Nesse esfrega, me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo você eu tô de inaço Com a nave de Poneira Então delira, me pega, me sonha Nesse esfrega, me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo você eu tô de inaço Com a nave de Poneira Sul No comando, bala pra vocês DJ Juninho é a sua vez Mas agita, eu quero ver enlouquecer Então delira, me pega, me sonha Nesse esfrega, me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo você eu tô de inaço Com a nave de Poneira Então delira, me pega, me sonha Nesse esfrega, me envolve Nessa festa que eu vejo você eu tô de inaço Com a nave de Poneira Sul Nessa festa que eu vejo você eu tô de inaço Nessa festa que eu vejo você eu tô de inaço Tá gostoso, tá demais E o tornado é a sensação que satisfaz Com a nave de Poneira Sul Vou voar na imensidão E a galera vem e puxou Com a impressão E a galera vem e puxou Com a impressão Nesse esfrega, me aperta, me envolve Nessa festa que eu vejo você eu tô de inaço Com a nave de Poneira Sul Com a nave de Poneira Sul No comando, fala pra vocês J. Juninho, é a sua vez Mas agita, eu quero ver enlouquecer Então delira, me pega, minha sonha nesse esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o seu todinho azul, com a nave de Tomé Então delira, me pega, minha sonha nesse esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o seu todinho azul, com a nave de Tomé